Vem comigo! E quantos sonhos se tornam esperanças perdidas E alguém deixou morrer, se ele mesmo tentar Minha beleza encontra no solo equipado Minha tristeza se torna um alegre cantar Já que carrega o chão, abençoa os peitos Tem a talenta, no chão, mas não posso ficar Não posso ficar, eu não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na onda de bamba Se o samba é com Deus, eu sou a caçom Posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na onda de bamba Se o samba é com Deus, eu sou a caçom Quantas noites de estrelinha me consolta Tenho como testemunha a minha viola Só se me faltar o samba não sei o que será Sem a cadência do samba não posso ficar Não posso ficar, eu acho que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Quantas belezas deixadas nos tantos já viraram E ninguém quer nem mesmo procurar encontrar Enquanto o sonho se torna esperanças perdidas E alguém deixou morrer sem mim mesmo Minha beleza em ponto, o samba que faço Minha tristeza se torna um alegre cantar É que o samba é a corda e eu sou a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu acho que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Não posso ficar, eu juro que não Não posso ficar, eu tenho razão Já fui batizado na roda de bamba O samba é a corda e eu sou a caçamba Obrigada pelo convite, amiga Eu sou o, However, eu sou a caçamba